Música É o que? Pegue lá pra ver então Ai, o negócio pesado É pesado? Esse aí é tapioca Ai, já sei Você sabe o que é isso? É o tamborzinho Eu não aguentei, Alexandre Oi, o tamborzinho O que eu falei pra ele? Meu beijamin Nossa senhora Agora a gente vai fazer um samba, beijamin Que lindo Adorei, Chico Obrigado Tem um monte de tampewear aí também Eu nem vou fazer mais a tapioca Não senhora Vai ficar brincando Vai ficar brincando de tambor Não senhora, por favor Hoje tem muito trabalho Tem Eu quero comer esse cuscuz de tapioca Oi, Chico Tapioca Eu vou fazer dessa Mas a tapioca não era essa Não era essa? Não Mas o cara me falou que era É, mas não era Qual que era? Mais fininha? É uma quadradinha Cheia de pedacinho Mais pedaço ainda? Mais pedaço ainda É, não era essa daqui Mas eu vou fazer com essa Dá pra fazer com essa? Eu vou tentar Olha, Alexandrena O que a Bahia vai trazer pra nós hoje? É, pudim de tapioca Pudim de tapioca E cuscuz E cuscuz Mas parece que eu comprei a farinha errada A farinha tá errada Mas vamos tentar fazer com essa Legal, vamos fazer uma tentativa Vamos fazer uma tentativa com essa Então vamos mostrar essa farinha pro povo Ela é grossinha Olha, ela não é essa É Ela tá mais pra farinha de sagu Parece mesmo, né? E ela é durinha essa Ela é bem dura Não é durinha Ela é bem dura E quando eu comprei Os caras no mercado falaram Não, pra pudim de tapioca é essa Não Então qual vai ser o seu truque pra fazer? Então, vamos tentar Vamos pôr ela no leite fervendo Isso Leite fervendo É, leite fervendo Bem fervendo Pra amolecer ela Pra amolecer, é Porque daí Depois da amolecida Que a gente vai usar, isso? É, que a gente vai usar Ó Tá aqui Dois canecão Dois canecão Hoje eu vou medir O que que aconteceu? Não, é porque ela é medida mesmo Ah, essa é medida? É, essa é medida Olha só Essa é novidade Essa daqui Você sabe essa daqui Ela é da... Eles tiram Porque eu já fiz farinha Eu sei, né? Uhum Eles... Cessa a farinha da mandioca Cessa é peneira Cessa aquela massa É, peneira Eu chamo cessa Eu sim Peneira, então aquele resto que fica Eles torram no forno isso aqui Ah, aquele resto que sobra É, aquele resto que sobra Eles torram isso aqui pra não perder Mas devia ser mais barato então É, mas eles não vendem E isso foi caro da farinha Então, mas eles vendem caro porque vende longe, né? É Não é feito aqui Olha aí, olha aí Ela torrada na torrada mesmo Ela é sequinha, né? Nossa, seca não, ela é dura Dura, dura, dura Mas eu acho que vai dar certo, Alexandrino Vamos tentar Vamos Se Deus quiser vai dar certo A gente não pode pôr ela perzer Não, não Não, não pode Isso aqui é comida de índio Hum Não tem gosto de nada Não tem gosto de coco? Olha o louco Hum, eu quero que você coma, Alexandrino Hum Pra comparar com o que você conhece É, mas o outro... É Vamos comer esse e dizer que tá bom Não, senhora Prefiro com os coisas normais Não, não, mas é Não é assim, né? Ele ficou muito grudento, a capioca Então, pessoal, vocês esqueçam essa receita Porque não deu certo Falha nossa Falha nossa Falha nossa não, do tipo Desculpe a minha falha Não é nossa, falha, é minha Gente, mas eu tô comendo Porque o sabor é bom Só que é um chicletão esse negócio aqui Essa farinha não é pra fazer cuscuz Não é essa Não é de fazer cuscuz É uma de flocos É Não é essa mesmo E tá mais pra uma cola Tá mais pra uma cola Essa é a cola que a gente fazia com farinha de trigo Uhum Pra colar pipa Pra colar caderno 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 Não faz nada Não faz nada Não faz nada Só que não, né? Ah, não é minha culpa Ó, mas Eu tô gostando porque eu tô com fome Não, tá bom isso aqui Bom, bom não tá na culpa Não Não, não é uma comida chique assim, né? Não 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 é que você é complexo Mas na hora do aperto vai Nem na hora do aperto você daqui não vai Como que você tá comendo? Tô comendo ou que eu vou? Pode não fazer feio Sabe o que parece isso, gente? Um sagu que tá duro ainda Uhum Mas ainda eu até não tenho que comer sagu Né? Então imagina que é um sagu Então põe vinho aqui e coma um sagu É Bota um vinho aqui e dá o vovô do meu e come Mas gente, mas tá triste Tá triste Tá ruim Para de comer, Alexandre Não, eu tô comendo Não sofra Nossa Que lindo Virou uma borracha Eu não tô achando ruim isso aqui Só que eu não posso falar com as pessoas Porque eu sei qual é o gosto de coisa Aham, eu sei Eu vou falar que tá bom Eu como Eu gosto Eu gosto dessas coisas Mas você tem que explicar Foi você que errou, não foi eu? Não, mas já tá explicado lá Você já falou três vezes É que eu tô Não se preocupe que não foi, Alexandreira O cuscuz O cuscuz O cuscuz O cuscuz O cuscuz O cuscuz É que eu faço de fubá Hoje não Hoje não Hoje não Será? De vitamina Não, eu queria que você fizesse de fubá De fubá É, porque era como você fazia na Bahia Como eu fazia na Bahia Mas você tem fubá? Mas você tem fubá? Eu tenho Eu acho Vamos fazer um verdadeiro? Não é fubá, mãe Não É de farinha, né? Na Bahia eu fazia de fubá Ela fazia de fubá Ai, Chico Fubá mimoso O que você vai fazer com isso aí? Eu vou molhar Tá Então vamos explicar para a turma, Alexandreira Não deu certo Não deu certo O cuscuz com aquela farinha É Então agora você vai mostrar como você fazia O cuscuz de milho Da fubá do milho lá na Bahia Do fubá na Bahia Tá Era fubá mesmo Então isso é fubá normal É Fubá mimoso É Mas na Bahia era assim mesmo Era assim? É, era essa fubá aqui Aí era com leite ou com água? Com água Ah, esse era com água É, com água Vou pôr uma Que nem dizia na Bahia Uma pitada de sal Ah, uma pitada de sal Ó, é Uma pitada de sal Uhum Minha mão tá limpa Gente, minha mão tá limpa Deixa eu pôr aqui Não, a quantidade não precisa, irmão Põe lá Então, umedecer Olha, umedecer e afubá Você fala afubá, né? Afubá Aqui a gente chama ofubá Ofubá É, mudou de sexo aqui Ai, ai Isso aí tem que umedecer assim quanto tempo antes de ir pra cuscuzeira? Hã? Essa massa aí tem que umedecer, né? Tem Tem que umedecer mais Tá, mas quanto tempo antes de jogar na cuscuzeira? Não, eu vou Não, só daqui a pouco tá bom, peraí É rápido então, né? É rápido, é Eu vou E depois eu vou passar na peneira Porque ela é difícil Ah, você vai passar na peneira? Vou Vou porque Pra não ficar uns grumos grandes É Porque na Bahia a gente passa rápido na peneira Então é mais ou menos como faz pra fazer aqueles bejus, né? Opa, que beiju A tapioca mesmo, sim É Aquela que vai na frigideira, né? Aham O polvilho pra fazer É, umedece e depois passa na peneira E depois passa na peneira, é Não pode ficar empapado, né? Não, não pode É só umedecido e solto Só umedecido e solto Aqui ó, tá vendo? Já tá bom aqui Já tá bom O ponto dela já tá bom Dessa farinha aqui o seu pedro fazia pastel Dessa aí? Desse fubá? Aham Desse fubá Mas ele não botava farinha de trigo, nada? Ele colocava polvilho Ah, polvilho e isso aí? Isso aqui E fritava? Ou era assado? Fritava Frita no óleo Eu não aprendi Isso você não aprendeu? Não aprendi com o seu pedro fazer isso aqui Não sei porquê Eu fazia tanto com ele e eu não peguei a receita assim O tanto certo Mas uma mulher só falou que vai vir me ensinar Uhum Eu fazer Que ela faz Outro dia ela Ah, pode me convidar então Ah, tá bom Tá bom, gente Eu vou lhe convidar Eu vou passando essa peneira aqui Porque aquela ali tá muito feia Aquela outra branca, né? Nossa, tá feia demais, cara Eu tenho que... Esse mês eu vou comprar uma Tá feio demais A gente dá e corre Não chega a cozinha ainda a peneira Mas o que importa é que a comida sai boa É, menos o cusquinho Aqui, ó Chico Ó, como que é A outra não precisa Que milho não precisa fazer isso Ah, o vitamilho, né? O vitamilho, é Que milho Milharina, né? É, também não precisa Mas essa daqui precisa Ah, umedeceu Passou na peneira E agora joga na cuscuzeira E agora joga na cuscuzeira Com uma pitadinha de sal É, é Essa aí você nem pôs manteiga, nada? Não, essa daqui não põe Só depois que tá pronto Aí come com... Aí come com leite e manteiga Ou requeijão Ou requeijão Ou requeijão Ou ovo frito Ovo frito É uma delícia com ovo frito Ovo frito Ovo frito Ovo feijão também Essa semana eu comia com feijão e ovo frito Ah, tá vendo? Eu comia cuscuz mesmo Ah, eu gostei dessa receita aí, Alexandrina Dessa daqui? Você vê? A Males que vem para bem Pois é Porque eu não sabia que dava pra fazer com fubá assim Dá Dá, mas depois que eu vim aqui pra São José Eu não quis fazer mais dessa, ó É, dá mais trabalho, né? Não, não é que dá mais trabalho O gosto é diferente O outro é melhor O outro é melhor Então, Alexandrina O dia que você fazia de milho Não fazia de tapioca? De tapioca, não Era um ou outro Só fazia só de milho Só de milho, é Aí tinha aquilo lá pra comer a hora que quisesse A hora que quisesse Aham Ou com feijão, ou com ovo Ou com carne Ou com café Ou com café Tudo é uma delícia As meninas, eu fazia isso aqui pra as meninas comer no café da manhã Na Bahia? Aham E a manteiga era de garrafa? Não Em Nova Suri Sim Em Nova Suri Onde eu nasci era de garrafa Mas lá em Salgada não tinha de garrafa Já era só dessa daqui mesmo Ah, não tinha? Não Em Salgada não tinha Só em Nova Suri Mas Salgada é a cidade maior, é isso? É menor do que em Nova Suri Ah, é menor e não tinha manteiga de garrafa Não tinha manteiga de garrafa Lá o povo nem fazia queijão É É Em Salgada Lá é a terra do cinzal Ah, o Salgada é logo antes de você vir pra São Paulo, né? É Foi quando você ficou com as suas filhas lá trabalhando no cinzal É É Eu vim de Nova Suri pra Salgada É E lá eu arrumei o pai das meninas Fiquei com o pai das meninas Aí tive as meninas lá E depois de lá eu vim pra cá Aham Bom, a quantidade é quanto couberam a cuscuzeira, né? É Já calcula mais ou menos Você tem que dar na cuscuzeira Olha Ah é, Chico O que aconteceu? Água Aqui dentro da água Água, água Vamos mostrar quanto que é É Na metade, né? É Não pode ser muito Agora vamos Não passa manteiga, né? Não, não passa nada Não, esse daqui não Esse cuscuzeira vai ficar bom Esse daqui vai Não vai ficar que nem Não vai ficar igual o outro colento Colento não Não sei nem como que eu vou dar o nome desse vídeo aqui Ué O erro do Chico O erro do Chico O erro do Chico É não Foi eu, mano? Ai ai É que o Chico tá meio desnorteado Eu sou do sul, eu sou desnorteado Não tem o norte na vida Tá faltando o norte Ai ai O Chico diga, fica Alexandre no rim da miséria dos outros Fica, viu? Uma hora que tu vai errar também Eu acho que quero ver Ai ai Isso ai dá quanto tempo no fogo? É só começar a cheirar Ah é? É Então deixa de fora o ganchinho, né? Aham É É Puxar É Esse daqui vai ficar uma delícia chica Esse vai, né? Esse vai, mas eu Como eu sou eu Então nós vamos almoçar ele Vamos almoçar ele Daqui você pode comer Deixa eu jogar um pouquinho Ah você joga água assim É um pouquinho É um pouquinho de água assim Não ligou o fogo ainda não, né? Já é Ah, já ligou? Já é Aí o fogo ligado, filho Fogo baixo você não sabe o que é, né? Eu nunca vi você usar fogo baixo Eu não Eu não Você só usa fogo alto Eu só uso fogo alto Tampa Tampa E esperar cheirar E esperar cheirar Beleza Aí se tu quiser comer com ovo, você come com ovo É uma delícia com ovo, mas deixa Ou então com feijão Tá começando, ó Tá vendo? Ah, já tá cheirando diferente, né? Já, já Já tá cheirando fubá cozido É Mas ainda não tá bom Ainda não tá bom É Mas daqui a pouco tá bom Daqui a pouco É pelo cheirinho que você sabe Pelo cheirinho Não, e eu bato ele faz Pum, 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 pum Ah, tem batido também Tem batido também Acho que deu uns 15 minutos aí É É, é o cheirinho dele, ó O cheirinho tá de bom Aí Tá vendo que ele fica com ovo? Olha o barulho Tá aí Ah Tup, 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 tup Mas tá quente E esse é da fubá Uhum Você quer fritar ovo pra você? Não, não, não Não precisa não Não quer não? Precisa eu fritar ovo aí não? Não Você não tá com fome? Eu tô, mas eu vou experimentar ainda o pudim Ah, é? Aí se eu botar ovo aí já não como nada depois, né? Ah, é? Aí eu comi tudo Se fosse feijão podia ser Você quer com feijão? É, mas deixa... Se você quiser eu fico com feijão Agora não, eu quero experimentar ele sozinho Quer experimentar ele sozinho? Esse vai sair fácil Ah, lá Ah, que beleza Olha aqui, Chico Esse é o cuscuz Esse é o cuscuz Esse é o cuscuz da Bahia Hummm Tá vendo? Então, Chico Se você quer com feijão, você come com ovo Frita ovo e põe bem É uma delícia, Chico Eu vou fritar ovo pra você aqui Se você não quiser, daí eu come Daí você come, tá bom? Não, então ela tá fazendo é pra ela É pra ela É ela que tá com vontade, viu? Hummm Eu vou comer com feijão isso aqui hoje Ah, você vai esquentar ele, né? É, você acha que vai comer o feijão gelatinho? Legal Nossa, mas você está esquentando o feijão pro almoço já, né? É, pra todo mundo Ah, pra todo mundo Não, porque eu vou pôr no meu também Depois você vai? Vou pôr um pouquinho de sal que tá sem sal Tá bom Então nós vamos comer cuscuz Cuscuz Com feijão e ovo frito E ovo frito, igual na Bahia Igual na Bahia Nossa, vim fazer uma coisa hoje e tá mudando tudo É uma transformação É, a cozinha é uma transformação, o tempo inteiro Criatividade Isso aqui é uma transformação Não deu certo uma coisa, a gente faz da outra Pois é Olha que delícia Bom, gente Bom, gente Eu também devia comer de colher É, eu também devia comer de colher, né? Não sei nem porque eu estou de garfo Mas tá bom Tá bom Pessoal, depois da tragédia do cuscuz de tapioca A Alexandrina quis redimir, então ela fez um cuscuz de fubá Fubá mimoso Que era o jeito que ela comia na Bahia Que era o jeito que ela comia na Bahia Mas pra ficar mais parecido com a Bahia ainda Ela esquentou um feijão e fritou um ovo Que é assim que você comia lá, né? Não tem comida na Bahia Bom, vamos ver que gosto que tem isso aí Hum, que delícia Esse de fubá você também não comia, né? Faz tempo, né? Não, esse daqui É Às vezes quando não acaba Ah, acabou você faz Tá Ó, gente Tá um pouquinho melhor que esse aqui, viu? Tá um pouquinho melhor que esse Hum Um pouquinho não Ele tá melhor Não, tá muito bom Tá muito bom Ó Olha, esse daqui tá muito bom Esse daqui é um rangão, né? Uhum Gente, isso dá pra vocês fazerem em casa Porque fubá todo mundo tem Feijão e ovo, ó Todo mundo tem também Espero que sim, né? Porque se não tiver o negócio tá ruim Tchau 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 E aí